Olá, meus amigos do nosso canal, uma boa tarde para todos, uma boa noite. Não sei o horário que vocês estarão assistindo, ou melhor, vendo também este vídeo. Chegamos com mais informações, últimas informações, sobre o caso do Lázaro Barbosa. Um indivíduo perigoso, que tem assombrado aí a população, principalmente aquela região de Goiás. Então, antes das informações, peço a todos, por bondade e com muito carinho, tá? Eu peço a todos que deixem o seu like aí, nos ajudem, gente, a continuarmos com este canal, trazendo as informações para vocês, tá certo? Então, contribuam, se vocês puderem, com o seu like, assistam os anúncios que passam no vídeo. E se você é novo aqui, caiu de paraquedas, inscreva-se agora mesmo neste canal, ativando o sininho das notificações e, ó, teu joinha maroto. Vamos lá, gente, para as notícias. Olha só, o Lázaro, Lázaro não tem para onde fugir, não tem para onde ele se esconder mais, porque a polícia, nesse exato momento, faz um cerco e as informações que chegaram até a gente é que Lázaro Barbosa, é hoje, é 18º dia de buscas, começa com a intensa movimentação de viaturas. Veja agora as últimas notícias de hoje sobre estas buscas. Lázaro Barbosa foge da polícia desde quando foi apontado como assassinata de quatro pessoas da mesma família no dia 9 deste mês, no Distrito Federal. Lázaro, Lázaro tem 32 anos e uma longa ficha criminal que inclui homens se completa, estou completa, roubo, latroce completa e porta ilegal de arma de fogo. Lázaro Barbosa continua foragido da polícia. Neste sábado, dia 26, completaram-se 18 dias, desde quando as buscas pelo criminoso foram iniciadas. No último dia 9, após ele ser apontado como o autor daquela terrível, terrível história que quatro pessoas da mesma família perderam sua vida lá em Selândia, no Distrito Federal. Por volta das oito e meia deste sábado, houve intensa movimentação de viaturas saindo do centro de comando das operações em Cocalzinho de Goiás, em direção à cidade de Águas Lindas de Goiás. De acordo com o G1, Águas Lindas de Goiás fica nas proximidades do perímetro onde as buscas são feitas. Há possibilidade de que os policiais tenham recebido novas informações sobre o paradeiro de Lázaro Barbosa. Também de acordo com o jornal, o cerco que havia sido montado na região de Chácaras, onde um fazendeiro e um caseiro foram presos suspeitos de ajudar Lázaro na fuga, está desfeito na manhã deste sábado. Imagens exclusivas, vocês podem notar de arquivos de viaturas por todos usados da Polícia Militar de Goiás. No total, mais de 270 policiais fazem parte da Força Tarefa, que conta com agentes da Polícia Militar, Civil, Penal, Federal e Rodoviária Federal, APRF. Inclusive, mantém fiscalizações na BR-070, na tentativa de evitar que Lázaro fuja para outra cidade ou outra região. Gente, as informações não param, não param, são bombásticas. Peço a vocês que contribuam com o seu like. Isso nos incentiva, nos anima a sempre, todos os dias, trazermos aqui mais conteúdos como esse. Olha só, gente, este detalhe. O perímetro onde as buscas são feitas é de aproximadamente 50 quilômetros e o foco é nas matas, entre as cidades de Cocauzinho de Goiás, Águas Lindas e Adilândia. Cães farejadores ajudam na missão. Há policiais em helicópteros e também com drones. A Força Nacional, anunciada pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodinei Miranda, jamais chegou para reforçar as buscas. Os policiais receberam rádios de comunicação do Exército para ajudar nas buscas dentro da mata. Olha só, gente, o detalhe desta informação. A Força Nacional, que segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodinei Miranda, ele havia prometido que a Força Nacional daria suporte nessas buscas. Porém, segundo as informações, as Forças Nacionais jamais chegaram a Goiás. Isto é uma mera coincidência? Isto é uma mera mentira? Não. Tudo isso é verídico. As Forças Nacionais não vieram E só quem estão no local são os policiais militares, civil, a PRF, tá certo? Penal, Polícia Federal, enfim, gente. Então, gente, este cara é muito perigoso. Muito perigoso. A polícia precisa trazer soluções. Soluções para armarem um cerco e realmente conseguirem capturar este cara. E também, gente, tem dado um balhe, como sempre dizemos aqui nos outros vídeos. Dissemos isso. Então, gente, qualquer outra informação que chegar até a gente aqui, tá bom? Então, a gente vem correndo fornecer as informações do jeitinho que ela é. Este é o compromisso do nosso canal com todos vocês em respeito aos nossos inscritos. Trabalhamos aqui com a verdade. Por isto, por isto, por isso, este canal é de grande credibilidade. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos que deixaram o like, que inscreveram-se no canal. Muito obrigado. Gente, não esqueçam. Ative o sininho das notificações. Qualquer outra informação, a gente vem aqui rapidão fornecer para vocês, tá bom? Grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fique com Deus. Fique com Deus.